Você pode acusar apenas a mulher de ceder à imposição do aborto, porque há homens que simplesmente fecundam e partem deixando-as por conta do destino e sendo frágeis do conceito moral, não entendendo da responsabilidade, recorrem a esse expediente que é criminoso para poder se ver livre e carregarão uma culpa por tempo indeterminado. Daí é sempre bom pensarmos na nossa responsabilidade sexual. Sexo, sim, com afeto também. Não apenas pelo prazer escorregadio de quem está na moda ou por um momento de fragilidade, mas lembrando das possíveis responsabilidades e consequências após o ato.